Gente, olha só, um homem tentou esfaquear a esposa no centro pop de Jardim Limoeiro, na Serra. Olha só essas imagens, tudo foi registrado pelas câmeras. Luciano Rosetti foi até o local, colheu informações e tem detalhes pra gente. Boa tarde, Luciano. Pois é, meu amigo Jorge, Isabela, amigo e amiga do TN, boa tarde pra vocês. São imagens gravíssimas, né? Vamos colocar mais uma vez aí pra você ver que o homem tá transtornado, né? Esse caso aconteceu no centro pop de Jardim Limoeiro, hoje por volta de 8 horas da manhã. O casal tava tentando entrar no centro pop, mas o pessoal do centro pop não tava deixando, né? Por algum motivo. Daí a confusão começou, a mulher, de acordo com a guarda municipal, disse não, vamos embora, falou pro homem, né? Não, vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui. E com isso ele ficou nervoso e partiu pra cima dela. Você vê que ele vasculha as roupas ali até encontrar o que ele deseja, que é um objeto pérfuro cortante. Não dá pra saber se é uma tesoura, ou então uma faca, um estilete, enfim. Mas ele pega o objeto e parte pra cima dela pra esfaquear o pescoço, pra dar golpes no pescoço. Esse caso, ele é gravíssimo se não fosse a ação do pessoal do centro pop, né? Dos funcionários do local, pra tentar impedir aquela injusta agressão ali, aquela confusão. A mulher talvez teria morrido, então sofrido vários ferimentos graves, né? Mas graças a Deus nada aconteceu. O pessoal do centro pop acionou a guarda municipal da serra, que prontamente foi até o local, fez a detenção do homem e trouxe ele para o plantão especializado da mulher aqui em Vitória. O nome do sujeito é Paulo Henrique Nascimento da Silva. Ele tá agora sob a custódia da polícia. A gente gravou uma entrevista com o agente Dias, da guarda municipal, que dá pra gente agora todos os detalhes desse caso. Vamos ver. Eles são um casal que já recebe atendimento da unidade. Porém, ele não conseguiu entrar na unidade, na data de hoje, devido a uma punição interna. E aí, a sua companheira falou, vamos embora. Nisso, ele ficou nervoso com ela, pegou esse objeto e tentou esse crime contra ela. Visualizamos, através do vídeo monitoramento interno da unidade, que não seria apenas uma agressão, e sim uma tentativa de homicídio nos moldes da lei Maria da Penha. E aí, perguntamos à vítima se ela queria representá-lo contra o seu companheiro. Ela disse que sim, ela também estava lesionada, e o pessoal do Centro Pop também queria testemunhar. Então, pegamos todas as partes, viemos para a delegacia com o flagrante delito, e agora tá aguardando o delegado fazer a autuação. E a gente também vai continuar acompanhando esse caso. Só pra gente repetir aqui, o homem foi identificado como Paulo Henrique Nascimento da Silva. Ele tá sob a responsabilidade da polícia, e os policiais da delegacia, do plantão especializado da mulher, estão investigando esse caso, e a gente, claro, vai continuar acompanhando aqui. Jorge e Isabela. Obrigado, Luciano. Punição pra ele, hein?